Bom, vamos lá, né? Claudinho, se você estiver aí na escuta, a gente está começando por aqui, depois você faz aquele corte esperto do começo da gravação aqui, porque a gente estava em compasso de espera. Podemos começar, Claudinho? Só me dá uma luz aí. Pode sim, gente, eu vou adicionar todo mundo. Ok. Todo mundo? Vamos lá. Muito boa noite, muito boa noite. Vai adicionar o pessoal aí em... como é que chama? Um atacado agora, hein, Eduardo? Até que temos um número bom aqui de pessoas chegando aqui e tudo mais. Tão assistindo. Vamos lá. Tão assistindo. Bom, enfim, vamos lá. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aí nesses encontros de quarta-feira, nas aulas de cidadania. Tem o microfone de alguém aberto aí que está com um probleminha aí, por favor. Está zumbindo. Está bem uma microfoninha. Aí. Acertou. Quem foi, já acertou aí. E... Está aqui o Maurício também, na tela que eu estou vendo o Ingrid. Tem Wagner que está às vezes escondido, mas está por aí. Celso apareceu aqui também. Conceição Gonçalves está aqui. Euna, é isso? Isso, é eu lá. Pelo sorriso eu acertei. Pelo sorriso eu acertei, porque senão já fezia cara feia, né? É. Não. Euna está aí. Aqui do lado tem mais um monte de gente aqui também, né? Isabela, Gisleine, Flaviana. Eita, vai lá. Pois bem, muito boa noite. Vamos começar mais um encontro desse nosso, da quarta-feira das nossas aulas, nosso encontro de cidadania. Eduardo Marinho está aqui no alto da minha tela aqui, sempre muito bem-vindo, sempre com coisas bacanas para dizer. Maurício já tem participado aqui em outras semanas conosco também. Hoje vamos ser nós aqui, porque teve um contratempo com a outra convidada nossa, e ela que é a Claudete, que é ex-vereadora aqui da cidade de São Paulo, mas sindicalista, e está lá numa demanda com os professores aí em São Paulo, e a polícia resolveu levar todo mundo, o Banzé que é, levando as professoras para a delegacia, e estão lá tentando modificar o cenário. Infelizmente, por curiosidade, eu tinha hoje um vídeo aqui para apresentar, que o Frei David tinha pedido para que a gente começasse com ele, e fala exatamente do aumento das ações, das demandas judiciais, que dizem respeito às questões ligadas à cidadania, ou seja, serviço social, assistência a doentes, cotas para estudantes, uma série dessas coisas. O que aconteceu aí, que levantamento que se fez nos últimos anos, se percebeu que teve um aumento terrível. Por quê? Por causa de uma legitimação de uma maneira de lidar com os problemas sociais, que é bastante truculenta, quando não é simplesmente um descaso para com a necessidade dos outros. E, de fato, a ordem que se instituiu agora, politicamente, ela, pelo meu ver, tem feito um estrago imenso. Quando você fala, por exemplo, só para dar um exemplo que eu acho que é bastante gritante, a situação dos índios, quando se diz que não vai ter mais um milímetro para as reservas, ou mesmo com os quilombolas, que não vai ter mais um milímetro aprovado, você vai vendo por onde esse povo está andando. E é uma tristeza muito grande. A gente se sente, aqui do lado de cá, aviltado, porque não se justifica esse retrocesso tão grande aí, que já temos que chegar para meio século. Está tendo uma microfonia aí, alguém mais? Aí, abriu. Oi, oi. Desliga aí, ó. Só tem um. Bom, velho, isso aí já é um processo histórico, mano. Foi na época de Getúlio Vargas que um desses caras falou que... Bom, tipo aqui, ó. Vou botar meio e meio. A questão social é caso de polícia. Isso foi dito na época de Getúlio Vargas, se não me engano. Só está descarando mais agora, porque o que está mostrando, claramente, o que está sendo incentivado de desumanidade, de perversidade, sempre houve. Sempre houve, só que era mais disfarçado. Tinha pudor. Esse pessoal que está aí é mais despudorado. Impressão privada do Ito. Não, ele está só mostrando aqui, não tem link, não tem problema. Não estou te ouvindo, velho. Agora vamos, né? Vocês me ouvem aí? E agora eu estou ouvindo. Agora vai. Então, isso que você está falando é bem isso, né? Agora ficou mais escancarado, né? É. Ficou mais escancarado que a maldade é o lema. A maldade é o lema. Esses caras não têm pudor, mano. Não tem escrúpulos, não tem pudor, não tem vergonha. Não tem pudor, não tem polimento. Sacou? Tem casca grossa. Porque outros faziam a mesma coisa, mas falavam bonito, não falavam barbaridades. Falavam que era a favor do povo. Disfarçavam. Esses aí não tem a mãe de disfarçar nada. São muito toscos. Não tem nem a preocupação, né? Mas isso aí, vem. Não enxerga, mano. O que está fazendo. Não enxerga. Claudinho? Está vazando o seu som aí, Claudinho. Alô, Alô, câmbio. É o Claudinho? Bom, agora fechou. É que o Claudinho está tentando ajeitar as coisas por lá, que está com um computador que também não está grande coisa. E ele vai tentando resolver uma coisa e outra lá e vai na tentativa aqui, né? Mas a gente vai relemando por causa disso. A minha? É. Nossa, hoje está difícil, hein? Eu estou me vendo aqui relativamente bem. Moveu agora, mas está precário. Está me movendo e parando, movendo e parando. Caramba, hoje está difícil aqui, hein? Vamos lá. Eu, na verdade, tenho algumas coisas para a gente comentar hoje. Uma pena que a Claudete não tenha vindo. É uma pena que a gente não tenha conseguido tecnicamente colocar esse vídeo aí, que ia dar números a essas coisas que nós estamos falando aqui, na verdade. Eu queria só fazer uma introdução aqui. Na verdade, para falar de uma coisa e entrar numa outra. Eu vou ter que mudar um pouco a ordem, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de uma mulher chamada Esperança Garcia. Esperança Garcia foi uma mulher escravizada, negra, portanto. que, no estado do Piauí, ela foi considerada a primeira mulher advogada. É, mais ou menos, aí guardadas as proporções e tudo. Guardadas as proporções, não. É mesmo. Um Luiz Gama no feminino. Porque era uma mulher que, vivendo na condição de escravizada, ela faz um documento, em sua época, aí, para o governador do estado do Piauí, dizendo que não tinha condição, que aquilo já era meio que o excesso do excesso. E, claro, assim como o Luiz Gama, também não teve espaço na academia. O Luiz Gama nunca teve espaço porque ele não era admitido ali naquele lugar. Aquilo não foi feito para ele, mas o homem devia ser de uma inteligência colossal. Esses caras que são pontos fora da curva, né? E, com Esperança Garcia, foi a mesma coisa. Ela foi reclamar por si e pelos seus. E teve um pleito que foi aceito. Falou, não pode ser tão perverso. Isso fica para um dia a gente ver a história mais proximamente. Mas o que está acontecendo hoje no Piauí, uma coisa muito curiosa, é a seguinte. Tem uma montagem teatral que conta a história dessa moça. E, curiosamente, a pessoa que vai representá-la, que vai representar essa personagem, é uma moça branca. Uma moça branca, e que, segundo eu ouvi dizer, segundo eu ouvi dizer, porque eu nunca assisti, eu ouvi dizer, ela foi a que participou do Big Brother, o último Big Brother. Então, não se sabe se é uma inteligência de patrocinadores, mas o fato é que a moça é branca. E a personagem é negra. Literalmente. É muito interessante uma discussão como essa, né? Quando você pensa que na população você tem 56% de negros, e que você não poderia alegar, por exemplo, que você não tivesse atrizes negras que pudessem representar uma mulher negra. Ou seja, nós temos aí uma quantidade de pessoas preparadas que não fogem ao que era a personagem, portanto, e fica aquela coisa meio caricata. No meu ponto de vista, quase que aquela coisa, eu não lembro, não tinha um nome para isso, né? Nas representações norte-americanas, um cara que era branco e se pintou para representar uma personagem negra, né? Antigamente era assim, velho. É? Não? Então. E agora, está nessa aí, teve uma discussão muito séria, o pessoal dos movimentos foram lá reclamar, e aí a pessoa alega, não, mas eu não tenho cor e tal. Mas teve também uma outra situação semelhante? Foi um concorso, eu não tenho cor, mas só até ele tem. Pois é. Teve uma situação semelhante, uma situação semelhante, que foi uma campanha publicitária da Caixa Econômica Federal, que falava do Machado de Assis, que o Machado de Assis teria sido cliente da Caixa por não sei quanto tempo e coisa e tal, e aí colocaram um cidadão branco para representar o Machado de Assis. E aí, lógico, o Flávio, peraí, tem coisa errada aí, né? Como é que você... Ô Marinho, como é que você... Como é que você vê essa coisa aí do branqueamento? Você, um cara que está sempre discutindo essa sopriedade, como é que você vê essa coisa do... De um lado, o branqueamento social que se busca, e por outro lado, o apagamento da memória histórica. Como é que você vê isso aí, cara? Eu? Opa. Você está falando comigo? Opa. Você mesmo. Depois vou falar para o Maurício falar também, porque o Maurício vai aparecer mais na parte jurídica, da brincadeira. O embranquecimento sempre foi um objetivo da elite aqui nessas plagas. Sempre foi a elite, sempre quis embranquecer. E, além do desprezo que precisaram criar no inconsciente para poder assumirem o papel de carrascos cotidianos, existia também o medo da força de trabalho. Então, ninguém é que ninguém queria dar trabalho. Quando acabou a instituição da escravidão, eles queriam que os pretos desaparecessem, sumissem simplesmente. E aí começaram a trazer para trabalhar os imigrantes miseráveis da Europa. A Europa já estava roubando nossas riquezas há muito tempo, saqueando geral aqui. Aí exportou para nós a miséria deles, que chegou na figura da massa de imigrantes que veio de Itália, de Espanha, de um monte de lugares da Europa. E aí isso era a tentativa de um processo de branqueamento da população, que se acreditava possível, tanto que se investiu nisso. E, como a realidade sempre se impõe, a prática sempre se impõe à teoria, isso não foi possível. E os afrodescendentes se tornaram a maioria da população, não eram na época, se tornaram, porque são necessários como mão de obra barata. Na construção civil, nos trabalhos duros, nos piores trabalhos, se adequaram e proliferaram dentro da população. Ou seja, esse embranquecimento é uma ilusão criada, mantida, e que até hoje alguns de mentalidade escravista herdaram não só a mentalidade escravista, como esse pensamento de branquear a população brasileira, como se isso fosse melhorar alguma coisa. Porque, se a gente pensar bem, os brancos foram o terror do mundo, né, mano? Chegaram no mundo inteiro, na base do canhão, impuseram a sociedade deles, dominaram, colonizaram, dividiram o território, dividiram nações, exterminaram, proliferaram dor, sofrimento e sangue pelo mundo inteiro, até na China. Até na China. Eles tomaram a Índia, começaram a produzir ópio e foram vender na China. Quando o imperador da China viu que aquilo estava demolindo a população, estava destruindo, resolveu proibir o tráfico de ópio. E aí a rainha da Inglaterra começou a guerra pela liberdade de comércio, invadiu a China e foi destruindo cidade a cidade, até o imperador se render e permitir a venda do ópio inglês plantado na Índia. Ou seja, o branco não é referência para ninguém, não, velho. Isso é lavagem cerebral. Essa admiração enorme pela Europa, pelo europeu, ao primeiro mundo. Primeiro mundo, às custas do nosso sofrimento, da nossa riqueza, do nosso ouro, do nosso sangue. Não é isso? Mas como são os dominantes... Eu ia acrescentar isso. Eu ia acrescentar isso, né? Como são os dominantes, se impõe a ideologia. Cabe a gente não aceitar. Eu ia acrescentar isso, Eduardo. Para muito além do ouro, para muito além do ouro, é feito de sangue, suor e lágrima, né? Sim. E como é que o ouro era tirado? Porque, sim... O preto de mina durava três anos, parceiros. Eles importavam da mina, porque era uma rapaziada que conhecia a extração de ouro da pedra. Os africanos trouxeram a tecnologia de tirar o ouro da pedra, que os europeus não tinham. Aí eles pegavam os caras... Sem a mão de obra, ninguém faz nada. É. Eu tive um europeu há pouco tempo e vi muito essa história. O cara comprava o escravizado, já sabendo que daqui a sete anos ele tem que ter rendido o suficiente para comprar outro, porque esse vai morrer. Enfiado nos buracos lá das minas. Sacou? Era compra com prazo. Sabia que ia matar o cara. Você sabe que... Você sabe que a gente... A gente fala de coisas que parecem tão distantes, mas não tão foi ontem à noite, se você pensar bem. Se você ver, por exemplo, a grande massa de imigração que a gente recebe aqui, na época do café, não faz tanto tempo quanto a gente imagina. Até japonês, mano. Até japonês vem massa. Tudo, tudo, tudo. O pacote veio com todos e sem dar oportunidade para quem já trabalhava e já fazia a coisa acontecer. Essa é a pura verdade. Então, você já tinha uma... A mentalidade escravista não permitia que o ex-dono de escravo aceitasse pagar salário para preto. Era questão de honra para ele. Ele se sentiria humilhado se ele pagasse, ainda desprezando, mas se ele não queria pagar. Tanto que nas fazendas do Brasil, do interior do Brasil, e sem contra-caso, da rapaziada não ter opção, porque era uma sociedade hostil, aceitar trabalhar por moradia e comida como escravo. Só não tinha mais pancadaria. Mas expulsão era fácil. Daí vem um pouco a ideia, inclusive, cotidianamente, da gente ver por aí. Tiago Veloso está chegando. Boa noite, Tiago Veloso. Daí vira essa coisa de falar trabalho análogo ao escravo. Maurício, você pode falar um pouquinho disso para a gente, Maurício? Boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Com certeza, Dilson, eu estava até pesquisando esses dias uma questão da primeira lei anti-racismo brasileira. e o que motivou, a exemplo do que você estava falando da história da primeira advogada, Esperança, considerada a primeira advogada, de Teresina, do Piauí, que vai ser objeto de representação nas artes cênicas por uma atriz branca. E essa primeira lei anti-racismo brasileira, que foi de 1951, o que motivou o deputado, então, a propor esse projeto de lei foi justamente uma atriz afrodescendente americana que estava aqui no Brasil e não conseguiu se hospedar num hotel em São Paulo que ela veio para um show e não conseguiu se hospedar aqui. E aí, isso gerou uma repercussão extremamente negativa no mundo dizendo sobre o racismo no Brasil. Então, o motivador, o ponto motivador da primeira lei anti-racismo foi uma questão cultural, de expressão cultural, mas se for ver o pano de fundo, era para dar uma satisfação para o mundo. Ele dizia assim, não, no Brasil tem uma lei anti-racismo, sim, é que não foi cumprida, coisa do tipo, não foi motivada por questões ideológicas ou questões de igualdade de condições, e sim por uma questão de satisfação para outros países do mundo. Mas, a gente vê a questão da mão de obra escrava no mundo acontecendo até hoje, então, depois de tanto tempo da, vamos chamar assim, da libertação do povo negro, a gente ainda percebe que existe uma ideologia, um conceito muito forte de escravizar essa mão de obra. o que a gente notou no mundo jurídico dessa primeira lei anti-racismo de 1951 para cá foi uma série de legislações que foram sendo criadas para coibir o racismo, mas o problema mas o problema não é aí, eu acho que não é a criação da lei que vai trazer uma igualdade de condições, o problema é mais profundo, ele é cultural, ele é comportamental, então, a gente pode criar a punição que for, o Congresso pode, são importantes obviamente essas leis para regular a conduta da convivência e sociedade, mas acho que não é o ponto principal, o ponto principal é educar a sociedade para que todos possam entender essa unificação de condições, então, eu acho que é uma questão mais profunda, viu Adilson? Eu acho que é um trabalho de muitos pontos, velho, tem que ter a lei sim, mas tem que ter um trabalho de conscientização, de criação de autoestima nos inferiorizados sociais, de esclarecimento, de sensibilização, é preciso um trabalho de muitos focos, muitos lados, muita gente envolvida em vários âmbitos, tanto físicos como mentais, espirituais, no saber, na consciência, porque é um crescer constante de todos os pontos, a gente não cresce num ponto só, a gente cresce em muitos lados, a gente vai se desenvolvendo em muitos lados, e esse desenvolvimento ele vai no caminho de superar todos esses primitivismos, essas grosserias sociais, que a gente já tinha muito pior e vem trabalhando nelas, vem aparecendo mais, mais movimentos sociais, mais denúncias, mais pessoas que tomam iniciativa de denunciar, mesmo se colocando em risco, quer dizer, é tudo um processo que começa dentro do indivíduo, passa para o coletivo, e onde a sintonia se formam grupos, e esses grupos são elementos de, vamos dizer, estímulo ao desenvolvimento social, que eu chamo de superação dessas grosserias de aprimoramento social, em busca de uma harmonia que está no caminho da humanidade mais à frente. Tudo leva para esse ponto. Há milênios, só que nós estamos num tempo em que as coisas acontecem mais intensamente, e os acontecimentos também aparecem aos olhos do mundo imediatamente, não leva tempo como tempos atrás. Então, tem um acontecimento, essa peça aí, talvez não tenha nem vindo à apresentação pública, mas já está conhecida, já está denunciada, já se sabe quem são os atores. Se você procurar no patrocínio, na direção, na produção da peça, talvez você tenha pontos onde você pode se basear para entender por que é feito assim tão disparatado da realidade, quais as intenções que há por trás. Você vê, se tiver banco por trás, banqueiro é extremamente racista, qualquer banco para o preto naquela porta giratória lá, se demora e tira a roupa dele toda, como já aconteceu várias vezes. Entendeu? Então, tem que ver quem é que está envolvido na produção dessa peça, todo mundo que está envolvido na peça, talvez sabendo a gente entenda por que a peça é assim, a respeito de uma escrava, mas é uma peça que parece até racista. Duvido que não tenha atores negros lá no Piauí, cara, claro que tem. por que esse disparate explícito? Qual é o possível que não ache nessa peça? É impossível que não ache. O Tiago, você que está chegando agora, você já está aí em condições de falar, Tiago? Tem microfone tudo aí? Tem microfone. Boa noite aí para todo mundo. Primeiro, diga isso. Deixa eu fazer uma apresentação para quem não vem aqui, não sabe aqui, porque tem gente de lá, de cá, de todo lugar. Tiago é um grande valor da Educafro que toca as coisas no Rio de Janeiro e está à frente de projetos bem legais, é um moço respeitável, que eu gosto demais da conta e tem sempre uma contribuição bacana para oferecer. Isso não quer dizer que eu não brigue com ele, essa é outra conversa. Adilson, como sempre, sendo generoso nas palavras. Obrigado, viu, Adilson? De verdade. Bom, primeiro, eu queria, no fim da boa noite para todo mundo, pedir desculpa pelo atraso e antes de comentar, eu queria agradecer também a presença da galera que está aí, do Teste Ampad, parabenizar aí todo mundo que foi aí selecionado para esse preparatório. Para quem não sabe, a gente tem um dos projetos que eu estou tocando aqui, é um preparatório para pessoas pretas, pardas, quilombolas e indígenas para o Teste Ampad, visando aí uma maior diversidade racial nos programas de pós-graduação em administração, contabilidade, turismo e afins. É um projeto muito importante em parceria com o Instituto Oju e a própria Ampad, que é presida aí pela querida Alqueta, que é também professora da FGV, que é onde eu estudo. E aí a gente está finalizando o processo seletivo, então eu convidei todo mundo que vai começar a estudar agora no final do mês para vir aqui participar com a gente dessa conversa. Então obrigado a quem pôde participar e receba aí um abraço do Frei Davi, que nesse momento não está com a gente, mas disse que mais pediu para que vocês viessem, então assim, vai ficar muito feliz de saber que uma parte de vocês esteve presente. acho que o meu comentário foi um pouco na linha do que o Eduardo disse, né? Eu tinha... Curioso, Eduardo, que quando a Dilson me falou qual era a temática, mas eu liguei para ele, né? Aí ele virou para mim e disse, nossa, você viu a situação que aconteceu da menina lá, da peça e tal? Aí eu virei para ele e disse, é quase a mesma coisa que você falou. Inclusive, a Dilson está aqui que não me deixa mentir. Eu disse para ele o seguinte, que olha, isso tem muita relação com os patrocinadores da peça. Acho que existe um esforço que está sendo feito nesse primeiro momento que foi a ganhadora do Big Brother. Acho que no primeiro momento ela acabou não recebendo tanta atenção assim de imediato. E aí eu acho que agora de alguma maneira como contrapartida eles estão tentando aumentar a projeção dela. Então, inevitavelmente tem relação com quem está pagando, com o banco, com quem está patrocinando, enfim, os produtores, diretores da espetáculo, talvez não estejam nem ligando para isso. Para eles, talvez o que mais importa é que dê polêmica, porque se dá polêmica é da publicidade. Talvez exista a intenção, velho, em causar essa polêmica, saber o que botou nessa figura e a da polêmica. Exatamente. Coisa de marqueteiro. Você faz com que uma peça no Piauí, que é um estado importante, mas, enfim, é importante salientar também que o Piauí é um dos estados que figura nos piores índices de desenvolvimento humano do Nordeste, né? Uma peça que está sendo organizada no Piauí ganhou dimensões nacionais e uma publicidade de graça, né? Internacional. Internacional, exato. Quer dizer, ainda que a pessoa odeie, ela vai na peça. Não tinha para falar mal, assim. Então, o negócio, de uma maneira, vai virar lucrativo. E aí, usando um pouco do que o Fred David sempre gosta de falar, eu acho que o sindicato dos atores, de alguma maneira, deveria se posicionar nesse sentido, né? Acho que a esperança... Acho que, assim, esse papel é um papel muito interessante e, assim, o Adilson levantou uma coisa, não sei se ele já falou que é muito interessante, né? Que é a coisa seguinte, né? Apesar da coisa de ser negro ou não ser negro e ser uma autodeclaração, tem a coisa de você parecer fenotipicamente, né? com a pessoa, assim, né? E a personagem em si claramente é um ser humano, foi um ser humano retinto, né? E eu também fico um pouco na sua chave, por isso que eu disse que concordo com você, é impossível presumir que não existam atrizes retintas no estado do Piauí, que é um estado também marcadamente por pessoas afro-brasileiras, né? Eu acho que isso traz também para a gente um pouco sobre sobre essa reflexão, né? De por que que as coisas são do jeito que elas são, mas também quais são os propósitos, né? Qual é o objetivo disso, né? Eu acho que muito mais o objetivo cheira do que a escolha simplesmente. Na minha opinião, muito mais para poder gerar uma publicidade do que provavelmente dito para outra coisa. Porque eles poderiam ter contratado, por exemplo, a Thais Araújo, que iria de boa. Sem dúvida, ela iria de boa. E é uma ótima atriz, né? Para poder representar o papel. Mas talvez eles não conseguisse uma publicidade tão grande como eles estão conseguindo com a menina lá do Big Brother. Através da reação. Através da reação, exatamente. Eu acho que a estratégia foi muito mais nisso. E acho que hoje em dia, hoje em dia, os marketeiros, os publicitários, eles sabem como fazem as coisas, né? Você vê, né? Até a própria forma como foi desenhada a assessoria de marketing do Gil, foi muito na linha da sexualidade dele. Porque é uma temática em alta, né? Gênero, sexualidade, raça. São temas que a gente tem se discutido muito mais na atualidade. Então, assim, um ponto muito alto. Claro que a história do rapaz tem também um peso importante. Mas um ponto que foi de destaque foi essa trajetória dele. Então, eu acho que as pessoas... Eu sempre digo que todas as ações, elas têm um propósito. O Foucault costuma sempre dizer... Aliás, costuma não, porque ele morreu, né? Mas dizia... Todo ato sempre é um ato político, para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho que isso é uma disputa de narrativa de poder. Então, por isso que eu concordo muito com a sua fala aí nessa questão. Não vou mais me alongar. Obrigado aí, Adilson. Imagina. Você sabe que essa coisa se estende bastante, né? Quando você... Você vê uma situação... Eu ouvi de alguém por aí e falo alguma coisa mais ou menos assim. Diz que a memória... A memória coletiva do Brasil é curta. Melhor, ao contrário. A memória individual do brasileiro é curta. A coletiva inexiste. As pessoas simplesmente vão esquecendo das coisas que vão acontecendo e fica por isso mesmo. Se vocês voltarem um pouquinho aí e perceberem, quando teve aquele programa Mais Médicos aqui no Brasil, teve uma declaração de uma médica, não me lembro em qual dos estados aí, não importa qual, e ela viu uma moça descendo, desembarcando avião, ela médica branca aqui brasileira, e viu aquela moça e falou assim, mas... Por quê? Porque a moça... Porque a moça era negra. E no imaginário dela é isso mesmo. E no imaginário de grande parte da nossa população é isso mesmo. Não é... O que ela fez foi expressar o que muita gente pensa. E a gente fica refém, refém de um filtro, de um filtro que vai, a partir da cor, dizendo quem assume essa ou aquelas profissões. Eu sempre falo para as pessoas, olha... É? É? Eu sempre falo para as pessoas, olha, faça uma reflexão. Eu tenho 56 anos, né? Eu falo para as pessoas, mesmo as mais jovens, começou a ter um pouquinho mais de participação, assim, olha, ao longo da sua vida, quantos médicos negros te atenderam? É... É gritante. É gritante. E isso se estende para tantas outras profissões. Para tantas outras. E mesmo que você não fale das profissões, quando você fala dos cargos de comando dentro das empresas e coisa e tal, né? Quem assume as diretorias, não sei o quê, as presidências e tudo mais, a quantidade de negros é diminuta. Eu não consigo engolir essa ideia de falar que falta gente qualificada. Não é verdade. Não é verdade. É a sociedade que é escravista mesmo. Você já viu piloto de avião negro? Não tem, velho. Não tem. Para tratar com o comissário de bordo é raro, velho. Raro. Agora, começou na Azul para dizer que ela é moderna, que ela é mais humana. Sempre com o viés do marketing. Nunca da sensibilidade desenvolvida. É o marketing, é a figura para o público ver, para formar opinião, para criar simpatia com o público. Não é sincero. É consequência da movimentação social que já reivindica a harmonia entre as cores, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que... Oi. Só queria trazer uma outra coisa que eu acho interessante nessa discussão. É que assim, não é que não existam pessoas qualificadas. Acho que o Maurício está aqui também, pode também contribuir nesse ponto. Mas acho que assim, existem certas profissões que o mercado contrata de determinadas instituições, de XPTO. Então, por exemplo, você é formado em Direito de São Paulo para você conseguir um excelente emprego e você tem que vir da sua antiga casa, Dilson, da PUC São Paulo ou da USP. Aí você está bem assim, lá como top advogado empresarial. Se é médico, por exemplo, você vai ter que sair de uma UFRJ, de uma USP da vida. Então assim, eu acho que... E para entrar nessas... Acho que assim, o processo de segregação já começa na formação, que é um pouco do que a gente faz aqui na Educação, porque a gente está apurando essas barreiras. Então, acho que não é que não tenha qualificação, mas a qualificação não é dos lugares em que o mercado quer especificamente. E esses lugares são lugares complicadíssimos. Então assim, a gente raramente você vai ter, sei lá, uma... É muito mais difícil, por exemplo, você conseguir um emprego para, sei lá... Você não vai ter, por exemplo, um curso de piloto de avião que seja de noite para poder contemplar o trabalhador. Você vai ter um curso para ser de dia, de tarde, para o cara não poder trabalhar. E aí, o que não é a realidade da maioria dos brasileiros é a maioria dos afro-brasileiros para ser mais específico. Então eu acho que talvez é uma coisa que acontece de uma forma tão osmótica que acaba sendo naturalizado. Porque a própria formação já condiciona a dificuldade. Eu acho que talvez a discussão comece aí. Tipo, em como que a gente forma e que tipo de lugar o mercado está olhando para escolher, por exemplo, o executivo, os cargos de mando. Para onde que a gente está olhando? A gente está olhando para o cara que fez, sei lá, uma pós na... O mestrado na USP que era de tarde, o mestrado na FGV que custa mais de 100 mil reais, que a pessoa ainda que parcele não vai ter renda para provar que vai pagar. É aí que o mercado está olhando. Acho que tem isso também que eu acho que é um obstáculo significativo para a superação desse desafio. Eu acho que você está coberto de razão do que você está falando e isso é mais escarado e explícito do que se imagina. tem uma pessoa dentro da Educafro que discute essas coisas de relações do trabalho e tudo mais e fala dos algoritmos na seleção, nos processos de seleção que é o Daniel Reis. A gente já conversou algumas vezes, eu sei que o Thiago Veloso já conversou com ele também sobre isso, né? E a gente conversava um dia desse falando de como que os algoritmos são perversos. Porque quando ele coloca ali para você colocar duas ou três ou meia dúzia de fato dificuldades você simplesmente passa a régua e deixa para trás um monte de gente capaz que se esforçou para caramba, que se esforçou mais do que o outro que está lá muitas vezes mas só o fato de não vir com essa chancela ele acaba não conseguindo nem mostrar o que ele é capaz. Não consegue nem apresentar o currículo dele. Mas essa não é uma situação aliás, essa é a situação típica no final das contas. Essa é a situação típica. É que um assunto puxa o outro, né? Uma das maiores empresas de papel e celulose aqui do país que mexe com essas coisas é a Klabin. Eles devem conhecer. A Klabin, o cara que fundou a Klabin ele veio da Alemanha de um lugar desses aí e tal e ele chegou aqui e ele pôde comprar terras, coisa que ele não podia fazer lá porque ele era judeu. Ou seja, os caras vieram depois e podiam comprar. Os negros falam assim, não, você pode. Só que não dava nenhuma chance dele ter o mínimo de dinheiro para fazer isso. Então, você impede que o cara consiga o acesso aos meios de produção, aquele negócio que se fala por aí que é necessário. Então, é tão perverso isso porque na medida também que você não consegue ter um emprego melhor para qualificar os seus filhos também, eles vão reproduzir a vida que você teve. É a cobra correndo atrás do rabo. Só para eu fechar aqui e deixar vocês falarem aí, eu me lembro também de um programa, eu já até falei aqui da própria Petrobras e ela falava o seguinte, que ela dava para os jovens a possibilidade de estudarem um período e trabalharem um outro período como frentista nos postos de combustível aí. Quando ele faz isso, no fundo, no fundo, existe uma chance grande que ele desempregue os pais desses estudantes. Por quê? Porque na verdade tem um programa que é o que o Eduardo falou, é muito mais a partir do marketing e em outros momentos para usar a mão de obra barata. Então você dá uma oportunidade para o menino, você disse que está dando, mas não é para conseguir coisas muito maiores, é para continuar sendo frentista. Nenhum demérito em ser frentista, por favor, entendam. Só que nós estamos falando de oportunidades, de oportunidades qualificadas. Então não é que seja demérito, o problema é que quando você bota dois moleques desse ali, você tira o trabalho de uma das pessoas que eventualmente é o pai de um deles. E as pessoas acham que é normal. O Tiago usou a palavra, naturaliza-se isso. Torna natural que o cara seja descartado porque ele não estava na instituição AOBC. Porque, enfim, a gente está envolto num sistema horroroso. Nesse sentido, eu acho que o papel do Educafo tem sido muito legal. De falar, não, vamos junto, vamos brigar, vamos abrir espaços, porque senão é muito difícil. Desculpa, Eduardo, fala aí o que você ia falar e eu não deixei você. Maurício também está se coçando aí. É que eu estou pensando assim, esse papo está numa área que não é a minha área, mano. Eu tinha 18 anos quando eu despedi meu último patrão. Eu trabalhava numa empresa de captura e criação de lagosta. O cara era angolano, o meu patrão. Ele viajou quatro meses, que era a época da desova, da lagosta. E aí o biólogo da empresa, que era sócio, me contratou. O cara era gente boa pra caramba. Eu ia com ele pro mar, pescamos lagosta um mês e depois fiquemos fazendo vários serviços de mergulho porque eu não podia pegar lagosta. Mas depois desse tempo chegou de volta o patrão. E eu não conhecia. Quando eu vi de longe, eu já achei ele grosseiro. Estava falando com um cara muito brabo. Eu falei, esse cara deve ter vacilado. Mas depois não, eu vi que ele falava assim com todo mundo. Então eu fiquei fugindo dele. Sempre que eu vi o cara, eu desviava, ia pra sala pra botar roupa de borracha, pegar tanque de oxigênio, ir pro barco, ficar esperando a rapaziada. Mas um dia ele me chamou porque eu tinha hora demais mergulhada. Porque eu tinha um problema, eu enjoava. Eu ia no barco tranquilamente até onde fosse. Na hora que lançava a âncora e parava o barco, se eu não pulasse na água, eu ficava enjoado. Então eu já chegava no ponto de mergulho, já com a roupa vestida, com o cinto de chuma, pé de pato, o barco parava e eu caia na água. E contava a hora mergulhada. Então eu acabava ganhando mais do que todo mundo. No máximo, ao invés de ficar no barco, eu ficava numa pedra. Quando tinha uma pedra fora da água, eu saia da água por causa da pedra, mas contava a hora mergulhada. Ele me chamou para dar esporro, que eu estava contando a hora demais, que não era possível que eu mergulhasse aquele tempo todo. Mas ele falou isso gritando, mano. E eu falei, olha, eu sei que você tem educação para tratar, dá para você falar baixo comigo no mesmo tom que eu estou falando? Ele arregalou o olho como quem ouviu uma heresia. Como assim? Você é muito atrevido porque ele é o patrão. Eu sou empregado. Eu tinha que ouvir calado. Todo mundo baixava a cabeça. Sacou? Eu pedi para ele falar baixo comigo. Ele começou a gritar mais ainda, dizendo que você é muito atrevido. Quem você pensa que é? Aí, meu irmão, é o tal negócio. Eu não fico num lugar desse. Eu não estou preocupado em perder o emprego. Eu já parto logo para... Eu que sou atrevido? Você está gritando comigo, rapaz. Já deixou de ser patrão, deixou de ser senhor. Você está gritando comigo mesmo? E eu que sou atrevido, caralho? Aí, o cara regalou o olho e sumiu. Foi embora. Saiu do escritório dele. Estava falando com ele dentro do escritório dele. Aí, eu saí do escritório dele atrás. Ele tomou o rumo e eu também o outro. Peguei minha roupa de borracha, fui para o barco. O barco saiu e fui mergulhar. Quando eu voltei, o cara me chamou e falou para você passar lá no contador. Passar lá no departamento de pessoal. Eu falei, já estava esperando. Aí, eu fui lá. Aí, o contador desse falou, cara, o que você fez? Esse cara nunca paga os direitos de quem ele demite. Ele pagou todos os seus direitos. Deve ser porque ele não quer mais ver a minha cara. Ele não gostou do que eu brilhar o meu olho. Porque eu não olhei para ele com subalternidade. Eu olhei de humano para humano. E ele não queria isso. isso dá insegurança. Ele precisa do sentimento de superioridade. Ele precisa contar com a confirmação disso na subalternidade do empregado que ele escolacha. Então, ele pegou o horror de mim e pagou todos os meus direitos para eu nunca mais voltar lá, para nunca mais ver a minha cara. E aí, quando eu saí dali, eu saí decidido. Na minha vida, nunca mais eu vou ter patrão. E também não quero empregado. Não vai ter superior nem subordinado. Não vou trabalhar com hierarquia nenhuma. E aí, passei a vida inteira trabalhando por conta própria. sacou 40 anos de trabalho sempre por conta própria. Inventei, aprendi, pão integral, sandália, pirogravura, madeira, brinquinho, pulseira, colar, macramê, corda, o cacete. Fiz de tudo para não ter patrão nem empregado. por isso que eu fico estranhando assim. Porque a Educafro prepara os meninos para entrar na universidade e conseguir uma vaga no mercado mais qualificado, ou seja, um escravo de privilégios. Não é não? Que tem que pisar na risca. Mas eu conto com as exceções. Aqueles que vão entrar e não vão se deixar levar. Vamos lá. Eu acho que esse é um dos principais motivos para que a gente continue tendo as aulas de cidadania. E eu acho que faz todo sentido. Vamos lá. Você é uma exceção à regra. Por quê? Porque é criativo, porque você deu uma bica numa vida confortável que você tinha. Não é isso? Você rompeu com um padrão dominante ali que a sua família te permitia e quase que te exigia. Só não foi quase porque você não deixou, porque senão te exigiria. Eu tive que assumir todos os riscos. É muito difícil romper com... É muito difícil romper com isso mesmo. Então, com isso também. Então, há que convir que por lá de cá, por lá de cá, agora estou falando eu, que não tinha uma família de classe média, também não é fácil romper. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa fundamental nas aulas de cidadania que é o seguinte, cara. O mundo é esse? Eu preciso de emprego? Preciso trabalhar. A maior parte das pessoas vai precisar trabalhar. Só que tem uma coisa que eu acho que é fundamental que é o seguinte, cara. É aqui, ó. Olho no olho aqui, meu amigo. O que nos modifica é a gente ser cidadão de igual para igual. O que conversa é essa de você ser meu patrão e vir gritar comigo? O que conversa é essa? Eu quero o respeito, o respeito que qualquer trabalhador merece. Então, assim, nesse aspecto, Eduardo, eu acho que... o cara é um vício importante, sim. Porque, assim, ó, todo mundo tem que buscar espaço para trabalhar e as pessoas têm sonhos diferentes umas das outras e tudo mais. Agora, agora, pelo amor de Deus, né, meu? Não vamos nos esquecer de algumas coisas. Não se esqueça da sua origem, não se esqueça da sua luta, não se esqueça da luta dos que perderam, né? E não se esqueça que você tem que ser tratado como cidadão e tem que se colocar como cidadão. Né? Você tem que abaixar a cabeça para o cara por causa de... Não, não pode, não pode. Isso é muito pouco, entendeu? Não se esqueça da sua dignidade. Por certas humilhações. Não se esqueça da sua dignidade. Agora... Mantenha o seu próprio respeito, que é o mais importante respeito que a gente precisa. O respeito do outro pode ser muito legal, mas o respeito próprio é fundamental para a gente manter o equilíbrio interno. Você sabe... Você sabe por que faço essa consideração, Eduardo? Porque eu também tenho ouvido muito discurso... No discurso oficial, vamos dizer assim. Não, porque o brasileiro... ... ... ... ... A remuneração dele é aquém do que ele teria como qualquer outro trabalho que tivesse registrado, se você considerar direitos sociais trabalhistas mínimos e coisa e tal. E aí fica incutindo na cabeça das pessoas que você ter... Você que era... Já falei isso também aqui. Aquele moço lá, o Galo, que é o representante dos motoboys e o caramba, ele foi tentar falar com os caras que tinham... Que era entregador, que tinha uma moto... Antigamente era 125, conseguiram comprar uma 250. E aí foram falar para ele assim, ah, não quer trabalhar, vai para Cuba, vai para Venezuela, rapaz, eu estou aqui discutindo as nossas condições de trabalho. Sabe onde é que ele conseguiu guarida? Junto com os entregadores que vão de bicicleta. Então, é disso que eu estou falando. O discurso oficial... Fiquem com as pessoas que eles... Quase que eles são... Sabe aquela coisa de dizer que o nordestino é preguiçoso, que o preto é preguiçoso, todo mundo é preguiçoso? Quem quer, consegue. Vê... Aí o cara pega... Sempre fala assim... Veja o Pelé... Pô, bicho, bicho... Antes... Então, é só nesse aspecto que eu acho que é importante que se diga. Na exceção... Fala aí. Desculpa. Eu queria falar rapidinho antes do Maurício falar, que o Maurício também está ali desesperado, mas é porque eu vou acabar perdendo o fio da meada aqui se eu não falar. Desculpa, Maurício, pelo menos que é a última vez. Eu acho que, no fundo, tanto que você está falando e que o Eduardo está falando, a gente está discutindo, acho que... Muito mais, acho que a linha que o Eduardo está levantando é o seguinte, a gente está discutindo liberdade, né? Até que ponto as pessoas são livres para poder fazerem suas escolhas? Eu acho que, no plano de fundo, é sobre isso que se está discutindo. Tem um economista que é o Amartya Sen, que é um indiano, ele escreve um texto chamado Desenvolvimento como Liberdade. Eu acho que as pessoas escreveu, na verdade, escreveu o criador da coisa de a gente discutir riqueza nos países a partir do IDH e não só pelo PIB das nações. Eu acho que nem todo mundo vai ter, e aí fazendo o coro que o Eduardo falou, né? A liberdade de fazer a escolha que você fez, Marinho. Às vezes, as pessoas precisam comer. De repente, acho que assim, a sociedade no Brasil, a gente tem um modelo de desigualdade, acho que o Darcy Ribeiro já falava sobre isso, né? Que quase que divide as pessoas em castas. Algumas pessoas vão ter essa escolha. Outras pessoas, por exemplo, não vão ter essa escolha. Vão estar inseridas dentro de uma micro sociedade. Aliás, elas até vão ter, mas elas não sabem que tem. Então, elas vão estar inseridas dentro de um grupo, de um extrato social específico, que vão as conduzir para um determinado caminho. Eu acho que, nesse ponto, o que a Educar a Fruta tenta fazer, faz, né? Muito bem. É, a partir da aula de cidadania, dos projetos, que não são só bolsas de estúdios e tal, é, de alguma maneira, possibilitar o desenvolvimento das pessoas. E esse desenvolvimento gera a liberdade de escolha. E se você não se desenvolve, você não tem como escolher. Você pode até ser, como você falou, né? Você usou uma expressão assim, nossa, mas aí do caso da Bolsa, o sujeito vai ser um escravo melhorado. Mas, olha, o escravo que ganha 10 mil reais de salário, é um escravo que pode juntar dinheiro e empreender, por exemplo. Mas o escravo que ganha 1.300 reais com auxiliar de serviços gerais, não consegue fazer isso, não. É uma pessoa que tem que pagar as contas, entendeu? Ela não consegue ter muita disponibilidade de recurso para poder empreender ou alguma coisa do tipo. Ela não consegue viajar para fora do país, ter ideia e etc. Não é o tipo de coisa, sabe? Nem todo mundo consegue ter isso. Eu acho que é isso que a gente está tentando, na medida do possível, emancipar as pessoas, desenvolver as pessoas. Por isso que a ideia do Amartya Sen é desenvolvimento como liberdade, que é, quanto mais você disponibiliza a liberdade para que as pessoas se desenvolvam, mais elas podem alcançar suas potencialidades. E cada um tem uma potencialidade diferente. O problema é que a nossa sociedade, de alguma maneira, enfim, o nosso tipo de capitalismo, que não é o capitalismo que a nossa Constituição sonhou, ou melhor, sonha para que o Brasil tenha, é um capitalismo com uma série de problemas e uma série de vícios. Então, a gente está tentando, de alguma maneira, tirar essas amarras. Em alguns casos, a gente está tendo sucesso. Em outros, a gente está caminhando, mas acho que a vida é assim mesmo, é uma tentativa. Só não tem como a gente conseguir em 40 anos resolver um problema de 500, entendeu? Num país, assim, que tem problemas estruturais das mais variáveis matérias. Enfim, eu vou passar para o Maurício, porque o Maurício, coitado, precisa falar. Quem quiser falar, gente, por favor, levanta a mão. Maurício, desculpa, 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 desculpa mais um pouquinho. Primeiro que eu já falei em vários vídeos, sacou? Eu não sou exemplo para ninguém, não recomendo minha decisão para ninguém. Eu coloquei minha vida em risco e ela teve várias vezes ameaçada, muitas vezes. eu escapei, eu sou sobrevivente. Então, não recomendo a minha pessoa, a minha atitude como exemplo. E, segundo, a Educafo faz um papel crucial dentro da nossa sociedade, destranca portas. Agora, o que eu estou falando é o cuidado não só de se deixar escravizar pela empresa, pelo patrão, mas também pelo padrão de vida e pelo consumo. Porque você chega num padrão de consumo que você acaba se escravizando àquele salário para não perder aquilo, você abre mão até da sua dignidade. Então, o preparo universitário por si não se basta para se defender dessa sociedade, que ela é muito traiçoeira. Você cai na escravidão de elite, seus privilégios te escravizam se você não tomar cuidado. Então, é preciso avisar essa rapaziada que não tem a vivência privilegiada dos perigos que é se acostumar com privilégios. Que as nossas necessidades materiais, na verdade, são muito poucas. A maior parte das nossas necessidades são imateriais, de realização pessoal, de realização vocacional. E se você alcança um patamar de renda em que você pode se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, interno e espiritual na relação social, você vai ser útil a você e a uma coletividade inteira. Eu não estou dizendo que a Educafro está levando as pessoas à escravidão. A sociedade é que leva. A Educafro abre portas que estão trancadas. Agora, dentro dessas portas, nos corredores, está cheio de armadilhas. E a pessoa, quando entra deslumbrada, porque não tinha possibilidade, agora eu tenho, ela cria uma gratidão tão grande que acaba não enxergando as armadilhas. Sacou? É esse cuidado que é preciso tomar. Porque as armadilhas da escravidão contemporânea podem ser muito sutis, podem ser carinhosas. É tudo por amor a você. Sabe como? É preciso cuidado com isso. Agora vai lá, Maurício. Não, é tudo muito importante que está sendo dito. A gente puxou aqui várias pontas do novelo, da sociedade. É um novelo emaranhado e a gente está puxando aqui pontas muito importantes. Fica difícil puxar uma ponta só, mas o que eu tenho para dizer assim, tentando alinhavar um pouquinho essas pontas puxadas, é o seguinte, realmente, como disse o Adilson, as portas estão fechadas mesmo. Essa é uma realidade. Educafro, como disse o Eduardo, vem arrombando essas portas com muita competência, através das atuações políticas que Educafro tem com o Freio Davi à frente. Mas, eu acho que a gente não pode esquecer também o seguinte que já foi dito aqui, mas reforçando, que é o valor que cada um tem. Então, existe a escravidão mental, além da financeira. Então, você tem que se libertar de todas as amarras, das metais, das financeiras, das materiais, para não ficar escravo do desejo de adquirir as coisas materiais. Então, identificar os talentos, cada um fazer uma autoanálise, a quem está, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está cursando uma faculdade, que de repente não é a que está nas listas das mais recebidas dentro dos estágios ou dos escritórios ou das empresas. Tem lá uma lista de meia dúzia de faculdades que o pessoal chama para fazer estágio. Fora disso, as portas estão fechadas mesmo. Então, esse jovem, ele tem que provar dobrado. Então, ele tem que entender quais são os talentos que ele tem para oferecer para a sociedade. É uma questão de consciência, tanto de quem procura se colocar de alguma maneira no mercado de trabalho, quanto quem está contratando. Porque é aquilo, enquanto a sociedade não valorizar a real capacidade de cada um, o que cada um tem a oferecer, contribuir para a harmonia da sociedade, não adianta currículo, não adianta faculdade, não adianta curso profissionalizante, não adianta nada disso. Então, é uma consciência que tem que expandir, que tem que generalizar tanto quem contrata quanto quem precisa trabalhar e que pode ser o futuro empreendedor, aquele é o primeiro passo. Tem que haver essa abertura de consciência para as pessoas poderem exercer suas reais capacidades, seus reais talentos. Tem muita gente que aceita um trabalho por conta exclusivamente da parte financeira e não está fazendo o que gosta. Então, ele vai ser um escravo de várias questões, não é só o financeiro, não. Vai ter uma vida infeliz, vai ficar depressivo, vai tomar um monte de remédio, não vai conseguir formar uma família, vamos chamar assim, saudável do ponto de vista de escolhas e tudo isso porque ele está introjetado dentro de uma questão que disseram para ele que é o que ele tem que fazer. Então, é um passo atrás. Eu percebo no jovem hoje uma condição de escolher aquilo que gosta de fazer, não só aquilo que precisa ser feito. Lógico que tem trabalhos na sociedade que precisam ser feitos por alguém, mas há talento para tudo. Então, acho que tem que valorizar essas questões. São questões mais basilares, mais fundamentais. Às vezes, a gente esquece um pouco delas e vai avançando para corrigir defeitos da sociedade, mas esses defeitos já são consequências e as causas são pouco discutidas. Eu acho que o Eduardo falou uma coisa que é fundamental. A coisa do consumismo é uma loucura. A coisa do consumismo é uma loucura. porque as pessoas conseguem muitas vezes oportunidades semelhantes dessas que o Tiago falava, dessas que eu também estou falando que deve haver e tal, mas elas se esquecem de tudo o demais e a única meta dela é conseguir acumular a qualquer custo, a qualquer custo também. E ela acaba reproduzindo tudo aquilo que se fez contra ela. Quando a pessoa consegue um cargo, uma posição de destaque e ela permanece com a mesma mentalidade, é um desserviço quase. Eu entendo que é bom que tenha pessoas, mas assim, na minha maneira de ver o mundo, me parece tão triste que as pessoas literalmente se vendam, literalmente se vendam e não consigo entender que elas, na verdade, ao se vender, estão fortalecendo o mesmo modelo. e em algumas dessas conversas que eu tive com o Frei Davi ele falou várias vezes disso, do número de pessoas que passaram pela instituição, que tiveram alguma oportunidade, que conseguiram ascender econômica, socialmente, culturalmente, mas que quase que literalmente, se não literalmente, deram de costas para o projeto, deram de costas para tudo aquilo que viveu. Guardados as devidas proporções, é mais ou menos aquela coisa do cara que é candidato ao cargo XYZ na política, e ele vira, sei lá, vereador, deputado, senador, qualquer coisa, e ele baixa e fala, não, mas eu vim da miséria, minha família era pobre e tal, só que ele não faz nada para mudar isso, ao contrário. E não convive mais com o miserável, mudou de classe. Exatamente, ele tem um problema sério de identidade, inclusive, porque não é mais, na verdade, os caras que são ricos, ricos, sabem que ele é um novo rico, vamos dizer assim, é um ignorante, quando pensado naqueles outros lá, só que ele também não consegue viver com os que são mais pobres, porque ele não vê nenhuma coisa nem outra, tem um drama de identidade muitas vezes. ele passa a ser um subalterno velado, mano, eu sei bem o que é isso, as pessoas comentam... Eduardo, o que está escoçando? Como é que é? Ele passa a ser um subalterno na classe que ele pensa que está pertencendo, que ele é um subalterno? Esse aí veio da pobreza. Eu já vi isso, mano, eu já vi esse mesmo termo, isso aí é ignorante, veio da pobreza, não teve educação, eu já vi isso, ouvi, ele passa a ser discriminado na classe que ele almejava a pertencer, aí pertence economicamente, mas ideologicamente, moralmente, afetivamente, não pertence, nunca, ele se tornou um desclassificado, e ele só aparenta ser da classe dele junto aos antigos amigos dele, aí ele chega toda amarrada, mas lá onde ele afirma pertencer, ele não pertence, é um discriminado. É o snob, né? É o snob, né, Eduardo? É o snob, que é aquela... É igual cachorro de matilha, mano. É a coisa sem... O snob, ela vem de sem sentido de nobreza, né? No nobre, né? De não ter nobreza, mas você tem dinheiro, né? É o snob. Ali, no caso, ele é igual cachorro de matilha, ele sabe para que lado arreganha os dentes e para que lado abana o rabinho, sacou? No meio antigo dele, ele arreganha os dentes. No meio que ele passou a pertencer, ele abana o rabinho, em busca da aceitação. Você sabe que... Eu me lembro bem... Rapidinho, Edson, eu não me lembro bem quem a gente escreveu, se foi da Mata ou se foi Zé Murilo de Carvalho, mas tem um estreador, um antropólogo que tem que explicar isso, né? Que as relações no Brasil, historicamente, elas são verticalizadas. O que a gente teve é que tem um negócio meio louco, assim, porque tinha igreja, quem era da igreja era julgado pela lei da igreja, aí tinha nobreza, quem era nobreza era julgado pela lei da nobreza, aí tinha um escravo, tinha um escravo livre, aí tinha um branco pobre, então, assim, aqui sempre teve esse desejo de você ter uma relação social hierárquica, de você ir subindo. Tanto que você tinha um caso, por exemplo, de escravos que tinham escravos, ou escravos que eram fogos que tinham escravos, a sua ideia era ter um escravo, não era só se calibre, era também entrar profissional, que isso também acontecia aqui, e aí se esperava depois que você tivesse dinheiro, se você fizesse uma grana e comprasse seu título, que no Brasil, o título dos nobreza era comprado. Então, acho que essa mentalidade hierárquica de você sempre estar subindo e acho que um pouco isso está falando, isso eu acho que foi a maneira pela qual se estruturou esse caos que a gente chama de Brasil. Uma das possíveis explicações de a gente nunca ter tido, por exemplo, uma guerra negra no Brasil, como teve no Haiti, é justamente esse, o fato de que o sujeito desembarcava nos portos do Rio, Salvador e tal, e ele não desembarcava com alguém falando assim, olha, você vai ser escravo até morrer. Não, a ideia era a seguinte, se você estivesse no meio urbano, não se você estivesse nas fazendas, mas no meio urbano era, ó, mano, está vendo aquele cara ali? Ele era escravo, agora ele é livre, ele é empreendedor, inclusive, pode ser você, lá na frente. Então, as pessoas nutriam essa esperança de liberdade e nunca se revoltavam, o que explica por que a gente tinha, sei lá, três, quatro, cinco vezes a quantidade de peso de brancos aqui e nunca houve o que aconteceu no Haiti, né? Porque a estratégia portuguesa e francesa eram distintas. Então, acho que esse sonho de boa ascender que faz com que as pessoas de alguma maneira não se unquem, que mitiga essa solidariedade e faz com que as pessoas lutem por graus, né, hierárquicos superiores para poder, como você mesmo falou, né, algumas vezes, Eduardo, sobre você quer oprimir, na verdade, seus companheiros, né, seus iguais, isso é uma estratégia que é replicada desde o começo, desde a época que o Brasil era colônia, acho que isso talvez ajude também a entender por que que a nossa sociedade hoje, ela é assim, e aí frases como o que que você pensa que você está falando fazem sentido nessa sociedade, e em sociedades mais lineares, como sociedades em que o conceito de cidadania foi uma construção do grupo, sei lá, como as sociedades anglo-saxônicas, o equivalente, por exemplo, a essa frase nos Estados Unidos seria com quem que você pensa que você está falando, né, então, acho que, eu acho que por isso que no Brasil faz sentido essa coisa, eu tenho um amigo, peraí que eu vou ligar ali para o fulano, para o coronel ali, para o vereador, e isso faz com que o Brasil valorize, né, olha, a gente tem esse tipo de comportamento, desculpa, eu te interrompi, só para complementar o que você está falando para dar um exemplo conhecido por todos, pela maioria, aquele personagem histórico nosso, o Barão de Mauá, que virou Visconde de Mauá, o cara foi comprando títulos, né, e o dinheiro dele não era aceito pela época do Pedro II, então ele teve que comprar o espaço dele na sociedade, porque ele vinha de família pobre, então é um bom exemplo disso, de que se compra status, né, com dinheiro. Depois ele vira pobre e é bem esquecido, porque depois ele quebra, tipo, ele não tem nenhuma consideração, né, mas é preciso tomar cuidado, velho, é preciso tomar cuidado para não colocar responsabilidade em cima da população pela criação dessa mentalidade. Essa mentalidade veio de cima, desde a época da nobreza, com a sua guarda armada debaixo de pau, que na época era pau, pedra, forca, mutilação, era uma coisa comum, então a criança já nascia numa sociedade assim, velho, e ela assimilava esses valores e assim que ela podia, ela começava a correr para o lado dos poderosos, da maneira que lhe era dada, da maneira que lhe fosse possível. As pessoas sempre foram seduzidas, né, com aquilo que tivesse ali e de fato você vai ver isso até hoje. Você é seduzido com muita força e muito profundamente, se você não se deixar seduzir, vem a ameaça, e se a ameaça não te intimidar, vem a perseguição, isso aí eu vivi na pele, sacou? Antes era preocupação com o seu bem-estar, todo mundo está preocupado, cara, você está desequilibrado, a gente está preocupado, você vai se dar mal, todo mundo está preocupado com você, depois vem, você vai ficar na miséria, você vai se dar mal, você vai nascer, você vai para a saúde pública, a polícia vai te empurrar, você vai ser preso, não vai ter defesa, aí você mantém o pé e vai, tomara que você se foda, você vai se foder, velho, cadê aquele amor lá do comecinho, velho? Desapareceu. Você sabe que, assim, olha, era até ponto de pauta aqui, mas a gente já está estendendo aqui, já são nove e dez, eu só quero chamar a atenção para amarrar um pouco a pauta para o Freio não brigar comigo depois, vão falar que a culpa é minha, vocês ficam aí. Mas a gente começou mais ou menos uns dez minutos atrasado, velho, estamos chegando a uma hora. Não, estamos bem, estamos bem, mas deixa eu falar. Não, mas você vê que coisa assim, a gente estava falando um negócio das oportunidades, uma das coisas que era para falar hoje aqui era dos projetos que o Tiago está tocando lá, do projeto da Intel que eu estou tocando por aqui, são projetos que dão oportunidade das pessoas terem bolsa integral, aquela coisa toda, que é importante, que é bacana, de universidades ou faculdades que vão entrar na lista dessas que são mais competitivas, como o Tiago estava falando. Se a gente se iludir, se a gente se deixar levar por isso e achar que só isso é suficiente, é como se você fosse mantido como o boi que puxa lá o engenho, que puxa o arado, mas que recebesse uma cota um pouquinho maior de capim do que o boi do lado. No fundo, no fundo seria a mesma coisa. Então, se a gente se deixar levar por esse projeto sem ter a consciência de que isso é só parte da conquista, só uma parte, e eu diria que não é necessariamente a parte maior. Essa é uma outra questão. o que é ser bem-vindido é uma pergunta muito boa. Tem um autor francês que faz essa discussão e ele não faz sem razão de casa, não. Se vocês forem atrás, vocês vão ver o tanto de levantes que teve nos subúrbios de Paris por jovens imigrantes, filhos de imigrantes, que veem que não tem perspectiva nenhuma de progresso nas suas vidas. Então, eu acho que a gente conseguir isso é uma coisa muito importante. Já falei, vou insistir, e vou insistir. Eduardo é um cara que pode investir inclusive na veia artística dele. E isso é a expectativa de que as pessoas possam ter o direito a buscar essas histórias todas aí. Então, quando eu falo isso aqui de vagas, eu insisto muito. Cara, não se iluda. Não se iluda. Vá atrás, busque, batalhe, peleje, mas não se iluda, porque senão você fica achando que só o fato de ter... Essa é uma discussão muito séria, viu? Essa é uma discussão de uma reunião hoje, uma live aí também, discutindo de questões da educação e tudo mais. E eu fico muito preocupado porque o discurso oficial é meio que aquela coisa do pai provedor. Não, eu já te dou tudo, tá reclamando do quê? Cara, gente é um bicho que é diferente, não é suficiente você tosse só o arroz e o feijão. Gente, não é abelha que já tá tudo programado e tudo... Você pega a abelha rainha e ela já sabe o que vai fazer. Pega o zangão e a gente sabe o que vai fazer. A operária sabe o que vai fazer. Ninguém reclama, não tem greve. Por que não tem greve? Porque tá desenhado no DNA. Gente, não. Gente é um bicho que tem desejos, que tem prazer, que tem desafios, que tem uma série de outras coisas. E negar isso às pessoas é muito triste, é injusto. Então, acho que essa que é a nossa preocupação. Oferecer as oportunidades, mas nunca cegar as pessoas. Manter as pessoas com os olhos o mais abertos possível. Sabe aquela coisa da estrutura do tapa-olho, do cavalo, que vai aqui e ele sempre olha só pra frente? Por quê? Porque não consegue ver pro lado. Não, você tem que deixar as pessoas terem uma visão de 180 graus, o máximo que ela puder. E ela ser, como é que diz, ser a pessoa que conduz o seu destino. Negar essa possibilidade pras pessoas é contra isso que nós temos que lutar todo santo dia. Acho que é um pouco por aí que vai a nossa pegada aqui. O Tiago tinha feito uma provocação aqui e falou que se alguém quisesse fazer algum comentário que levantasse a mão aí, mas eu não vi ninguém se levantando a mão aqui, então a gente monopoliza, né? Enquanto isso, até na respiração eu vejo que o Eduardo quer falar. Não, velho, eu estava na sequência aqui, mas eu estou olhando o tempo que já está indo. De repente você fala, não, se alguém quiser falar, falei, rapaz, vai mais meia hora aí. Não, não, eu estou falando porque de repente alguém levanta a mão lá conforme o Tiago tinha sugerido, que é uma coisa bacana mesmo, mas fala aí. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer já aqui como um encerramento e vou deixar as honras da casa hoje por conta do Eduardo. E se ele esticar demais, o Claudinho já me puxa orelha aqui, eu já dou um cut nele aí. Vai lá, Eduardo, por favor. O que eu ia dizer é que a estrutura da nossa sociedade, ela é escravista. Um valor sacralizado, sagrado, é o lucro. E o lucro, ele supõe corte de custo. E dentro do custo está o ser humano, o funcionário, o que eles estão chamando hoje de colaborador. Olha o disparate, colaborador é quem chega para colaborar, de graça, por vontade própria, com prazer. Aí você vai ver o cara, o cara está lá todo amarrado, é acorrentado mentalmente, você quase que vê as correntes e está escrito na camisa dele colaborador. Isso é uma hipocrisia explícita a que essa galera que domina está acostumada com tanta confiança na ignorância que foi de verdade implantada até no sistema de educação. A educação é empresarista, é superficial. O professor que quer realmente dar uma aula mais profunda, ele sofre, ele adoece, ele é perseguido, ele é discriminado. Por quê? Porque a estrutura é formada para criar ignorância e baixa qualificação no ensino público, qualificação média e alta no ensino particular. É preciso a gente enxergar que o sistema empresarista rege o modelo de ensino. Então, quando você entra na universidade, você vai receber uma matéria subliminar de superioridade social. Você aqui vai sair superior aos demais. já está te afastando da maioria, já está criando uma elite intelectual, já está criando divisão e jogando um contra o outro, tornando um a ameaça do outro. Isso é uma estratégia de controle social, de manutenção dessa estrutura. É preciso a gente enxergar essa estrutura e preparar aqueles que vão entrar nos processos de elevação de valor social, como a universidade faz, para as armadilhas, para os condicionamentos que vão tentar implantar, que vão implantar, com certeza, na maioria, de afastamento social, sentimento de superioridade e não de responsabilidade social. Porque, na minha visão, se você tem acesso a informações que são direito de todo mundo, mas que foram restritas a poucas pessoas e você conseguiu, a sua obrigação moral e humana é trazer esse conhecimento para todo mundo que tem direito e que o Estado negou esse direito. Porque é um Estado criminoso, um Estado que não cumpre as cláusulas básicas da sua própria Constituição. Não garante educação de qualidade, não garante informação de qualidade, não garante moradia, não garante nem alimentação. E, na atual situação, está até tirando a alimentação. Sacou? Então, é preciso preparar as pessoas que vão ter acesso a mais esclarecimento aos condicionamentos que se guardam para essas pessoas que vão acessar os esclarecimentos, que são condicionamentos muito mais sutis, são condicionamentos muito mais sedutores, muito mais elogiativos, afagadores de ego. Sabe como é uma coisa mesmo demoníaca, velho? E as pessoas entram sem preparo para isso, acreditando que vão sair dali pessoas melhores do que são. E quando isso não é verdade, devem sair pessoas mais responsáveis do que são. Responsabilidade social, coletiva, com os demais. É isso. Se quiser, eu continuo. Tudo bem. Não, não. Eu só queria, antes de falar o Boa Noite Derradeiro aqui, eu queria só lembrar uma coisa também que eu acho que é bastante importante. Em última análise, o Estado também é feito por pessoas. São as pessoas que comandam o negócio todo. Você sempre falou de uma mão que a tudo conduz. Então, às vezes, a gente fala do Estado como se fosse uma coisa abstrata. Mas não, o Estado tem mãos ali de carne e osso mesmo que o conduzem, que fazem com que seja assim ou que seja assado, que tem o discurso assim ou assado, a ideologia essa ou aquela e que as pessoas com esse ou aquele valor. O Estado não pode ser abstrato, porque a gente vê ele entrar na favela cheia de fuzil. O Estado está cobrando as coisas. O Estado já me roubou a minha mercadoria na rua várias e várias vezes. O Estado está aí. A estrutura administrativa, tem gente boa ali? Claro que tem, velho. Tem gente boa, como exceção à regra, como tem gente boa na cadeia, tem gente boa até na polícia, tem gente boa em toda parte, todo coletivo tem gente boa, mas são exceções à regra. Sacou? Os bons dentro do Estado sofrem muito. A partir de uma certa idade, ficam loucos para se aposentar. Com 40 anos, não aguentam mais. Estão contando o tempo para se aposentar. Porque vê que o Estado é uma estrutura viciada. Percebe. e é obrigado a calar a boca, é obrigado a ver, enxergar, e se não participar, pelo menos faz vista grossa. Isso maltrata a alma, velho. Isso maltrata a alma de qualquer servidor público que tem dom para servidor público, que quer prestar um bom serviço. Esses são os que sofrem, são os que adoecem, além de serem discriminados, perseguidos, calados, só com marginalizados. Oi, Eduardo. Fala, Tiago. Eu só vou fazer um contraponto aqui. Eu sei que a gente está com a hora elevada, mas vou fazer aqui um contraponto aqui, um pouco, talvez, uma chave com o Maurício, também talvez concorde comigo. Mas, assim, veja, talvez, como eu faço direito, eu tenho uma tendência a acreditar que a democracia é a salvação. Então, eu vou invocar aqui... Democracia com o povo desnutrido, mano, ignorante, não, eu vou invocar aqui... Eu vou invocar aqui os estímulos que a Educafro faz com encontros como cidadania, para que as pessoas tomem ciência dos seus direitos, se organizem, porque um país democrático é um país em que a sociedade civil tem voz. Eu acho que a gente deve sempre lutar por isso, porque, assim, é porque eu fico um pouco deprimido, entendeu? Quando eu escuto você falando desse jeito, porque eu fico pensando o seguinte, qual seria a solução? Pegar em armas? Não tem solução. Não tem solução. Nós estamos caminhando, velho. Isso. Eu trabalho por uma sociedade justa e esclarecida. Exato. Mas não tem ilusão de que essa nossa é. Está longe ainda. Não é. Nem democracia é. Exato. Acho que a democracia... Estamos trabalhando. A democracia está longe de ser um sistema perfeito, mas foi o melhor que a gente descobriu até agora. Você descobriu, mano? Eu não descobri ainda. Não, não. A democracia como sistema de organização social, ela não é perfeita. Teoricamente. Assim, de maneira prática... Cadê a prática? Não é perfeito. Mas, assim, é o melhor que a gente conseguiu entre governos autoritários, por exemplo. Então, a democracia... É o governo do povo? É, mas é um governo representativo, né? Sempre foi desse jeito. Pois é hipócrita, fingido e não representa o povo. Representa os vendeiros, os interesses econômicos. Ainda. Por isso o governo é mantido ignorante. Isso a informação é controlada por empresas. Por isso a escola tem um modelo de educação empresarista e não humanista. Por isso, no centro de importância da sociedade, não está o ser humano. Está o interesse econômico, está o interesse empresarial, está o patrimônio. O ser humano está em segundo plano. Se não tem patrimônio, não vale nada. Quer dizer, a sociedade ainda não chegou ao patamar de humano. Estamos trabalhando para isso. A Educafro é um instrumento nesse sentido. Numa caminhada permanente. Você vê a decepção do Frey, que criou a expectativa de engajamento, sem ter feito um trabalho de preparação ideológica para o sujeito entrar na universidade com senso crítico para se defender das seduções. Ele não foi preparado para entrar. Ele tem que ser, mano. Porque, senão, sem senso crítico, ele vai se deixar levar pelas seduções porque na universidade, na academia, não são moles. São profundas, são bonitas, e sedutoras. Para a massa, não. Para a massa, é porrada mesmo. Sacou? Pisa fora da risca e cacete na sua cabeça. Agora, para a elite privilegiada, não. Aí tem que ser um outro trabalho, muito mais difícil de se defender, diga-se de passagem. E é preciso se preparar para entrar ali. Senão, você vai entrar, mano, e vai ser cooptado. E a sua revolução vai ser uma revolução teórica, como a gente vê aí grande parte da esquerda que não sabe nem falar a língua da massa. É, mas o problema da esquerda... É, mas o problema da esquerda é... Enfim, já entra em uma discussão mais complexa. É, já sou outro problema, assim, do ponto de vista intelectualizado que você está falando, né? Mas eu continuo defendendo a bandeira de que as pessoas precisam sempre... Eu, por exemplo, estou na instituição desde 2018. Sempre operei os programas de bolsa da nossa Jantel Vargas, e agora estou com o pessoal da FUC e do INSCA. Eu sempre continuo defendendo a ideia de que a transformação que a gente quer no país passa por uma administração pública que seja diversa. E a diversidade faz parte da teoria de uma gestão pública democrática. Eu acho que o caminho... Eu continuo defendendo isso porque eu sou um democrata. Então, assim, não eu faço direito, eu vou defender até o final que podemos fazer parte do sistema e melhorar do sistema e tornar a democracia mais madura. Porque acho que os países... Os países que a gente hoje pensa, né? Que não são modelos, mas que geralmente, quando a gente olha e pensa, nossa, os caras fizeram alguma coisa, né? Bom, a Dilson vai falando aí sobre a França. Foram países que passaram por rupturas muito violentas, passaram por guerras, etc. O país colonizador não tem moral, mano. Sim, estou dizendo que a gente sempre usa como exemplo, né? Os países... Então, acho que a gente tem um nome de Itaú, mas acho que a gente faz como uma frase que eu ouvi falar, uma gota de chuva, Eduardo, enche o oceano. Queria finalizar com essa frase filosófica. Deixa eu só... Posso só fazer o... Eu sei que deve estar estourado, a Dilson, desculpa. Mas, Edu, Tiago, a Dilson, né? Deixando só a minha fala final aqui também, eu acho que para a gente alcançar a verdadeira democracia, passa por uma série de pontos, né? É como o Eduardo fala, sem abrigo e sem comida, pô, difícil você exercer a democracia, mas entendo bem a cabeça do Tiago também nesse sentido. Eu acho que a mensagem final para o jovem que está entrando agora para a vida, conhecendo a vida, mantenha-se faminto sempre pelo autoconhecimento, primeiro ponto, pela sua função na sociedade, né? E depois disso, descobrindo quem você é, descobrindo sua função na sociedade, trabalhe pela harmonia da sociedade, né? E mantenha-se sempre com fome de conhecimento. Com base nisso, as outras coisas ao seu redor, se todos começarem a praticar esses mesmos ideais, as coisas vão se resolvendo a longo, médio prazo. Nós estamos, como diz o Eduardo, muitas vezes, nós estamos numa caminhada, é um passo numa caminhada de quilômetros, né? De centenas de milhares de quilômetros. Então, tendo noção de que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas da sociedade nessa vida, vamos começar a exercer as nossas missões principais, cada qual com a sua, tendo como base o autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. Sabendo quem você é, você vai poder exercer o seu papel na sociedade com mais eficácia, né? E aí, quem sabe, a gente possa, como sociedade, alcançar o que seria um patamar mínimo democrático, todos bem alimentados, bem instruídos, né? Tendo de morar, vamos dizer assim, as necessidades básicas atendidas, para não se sujeitar a nenhuma condição que a sociedade vem impor pela força do capital. Eu acho que são questões que a gente vai aos pouquinhos galgando aí, e é mais uma ponta de novelo que ficou para a gente amarrar numa próxima conversa. Obrigado a todos aí. Adorei essa última fala aí. Só a frase que ele citou lá, uma vida é um passo na caminhada infinita da humanidade. Foi isso que eu disse. Vamos lá. Eu só queria dizer o seguinte, vejo que tem várias maneiras de lidar com o mesmo problema. A única coisa que eu acho que é fundamental é que a gente não fique parado e achando que não tem solução e, portanto, a gente recuar. Não podemos recuar só para tomar impulso, seja de um jeito, seja do outro. Eu acho que o embate continua vivo e necessário. Eu acho que cada um traz uma contribuição importante e o fundamental é que cada pessoa que está aqui conosco, que vai, que abraça a empreitada, não se esqueça que, independente dessas divergências, é necessário que a gente siga em frente. Porque, se não, cara, aí sim que a coisa está perdida. mais para aqui, mais para lá, mas baixar a cabeça, não. Baixar a cabeça, nunca. Baixar o olhar, nunca. Desistir não é opção, cara. Não é opção, exatamente. Como desistir não é opção, na quarta-feira que vem estaremos aqui de novo nesse mesmo Bate Canal. Voltamos aqui para a ativa e cada um empunhando as suas armas. Como faz a sua energia, né? Como faz a sua energia, né? Também gosto muito de uma que ele fala Viva! Então, na quarta-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo Bate Canal aqui, né? Todos juntos novamente. Quero agradecer imensamente aqui a presença de cada uma das pessoas que nos prestigiam, daqueles que venham a nos assistir depois no YouTube. Por favor, divulguem aí os canais de comunicação do Educafro. Por favor, aqueles que puderem me ajudar aí, contribuam na divulgação dessas bolsas da Intel que eu estou nessa nessa empreitada e ajuda o Tiago também na empreitada dele. Vamos em frente aí. Quarta-feira tem mais, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Bom descanso. Eduardo, está chegando o dia de eu visitar você, hein? Me aguarde. Está massa, velho. Está chegando. Claudinho, muito obrigado. Obrigado você que está aí escondida nos bastidores, hein? Obrigadíssimo, Tiago. Tchau, tchau. Maurício. Um abração, Tiago. Um abração a Deus. Um abraço para os problemas técnicos, mas vamos que vamos. Um abração, gente. Até breve. Obrigado, hein? Maravilha. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês todos aí. Um abraço a todos. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí